A Câmara de Dracena decidiu aquivar a denúncia contra a vereadora Sara Scarabelli do Podemos. Ela foi denunciada por supostamente ter furado o isolamento domiciliar quando estava com suspeita de Covid. A sessão começou na última sexta-feira, precisou ser suspensa devido ao toque de recolher que está em vigor no Estado. E vamos para lá com mais detalhes dessa sessão que foi rápida e teve essa decisão que está dividindo opiniões. O que levou a essa decisão do Legislativo, Mari? Boa tarde para você. Oi Carla, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, uma manobra da defesa conseguiu fazer com que esse caso fosse arquivado. O documento que pediu o arquivamento do processo de cassação da vereadora Sara Scarabelli do Podemos foi lido pela mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui de Dracena logo no começo da sessão, por volta das nove da manhã. O advogado de defesa, Silvio Luiz Ferrari Padovan, argumentou que dar continuidade aos trabalhos hoje seria um ato ilegal. Isso porque extrapolaria o prazo inicial de 90 dias que terminou na última sexta-feira, dia 18, que a comissão tinha para votar pela permanência ou não da vereadora aqui na casa. A decisão do arquivamento da denúncia foi tomada pelo presidente da casa, o Célio Ferregutti do PV e anunciada por volta das nove e quarenta e cinco da manhã dessa segunda-feira aqui no plenário. Ele alegou ter sido pego de surpresa com essa manobra da defesa. É que segundo o presidente, na sexta-feira, na sessão que se estendeu por mais de seis horas e teve que ser interrompida antes das nove da noite, justamente por causa do toque de recolher que está em vigor em todo o estado, o mesmo, o advogado, teria se negado a ter menos de duas horas de fala na tribuna e concordado com a continuação dos trabalhos nessa segunda-feira. Bom, até a sexta-feira, a comissão processante havia lido o relatório da denúncia, cada vereador teve disponíveis 15 minutos para falar, mas poucos usaram esse direito e aí, na sequência, o advogado da Sara usou a palavra por cerca de uma hora e meia e aí foi quando a sessão foi paralisada. Os trabalhos dessa comissão processante tiveram início em abril, mas toda essa história começou lá em fevereiro, quando um morador aqui da cidade, o Bruno Brandino, junto com o vereador Davi Silva Duden, apresentaram uma denúncia contra a Sara Scarabelli. Eles alegam que mesmo em isolamento, a vereadora teria sido vista em dois supermercados aqui da cidade e também teria participado, junto ao prefeito e aos secretários da prefeitura, da gravação de um vídeo. A prefeitura também havia informado que no dia 3 de março tinha multado a vereadora em mais de 6 mil reais por descumprir o isolamento. A vereadora nega todas as acusações e, inclusive, nega que tenha recebido alguma autuação da vigilância. E a gente conversou com as partes envolvidas nesse caso hoje de manhã. Veja só. Não se suspende nem se interrompe. A sessão deveria ter sido concluída na sexta-feira, dia 18 do 6. A paralisação da sessão no dia 18 do 6 implicou na ocorrência da decadência. Hoje o julgamento já seria realizado fora do prazo. Não tem outra representação movida contra ela. Então, hoje à noite ela participa da sessão normalmente e continua desempenhando o mandato normalmente. Eu tenho que cumprir a lei federal de 1967, que fala que o prazo regimental é de 90 dias e passado esse prazo tem que ser arquivado. Então, eu cumpri isso. Abri um precedente aqui, eu poderia abrir, criar situações que poderiam depois vir a ser agravadas. Não foi levado em consideração que a própria defesa causou o aviamento dos prazos. As provas dos autos são muito gritantes e, mais uma vez, a justiça não é aplicada pelos nossos nobres colegas vereadores, principalmente pelo presidente da casa. A decisão do presidente me pareceu um tanto açodada. Me pareceu que a vitória da vereadora foi uma vitória de pirro, uma vitória a qualquer custo. E isso vai trazer uma série de consequências e implicações. Nós deveríamos pedir uma nova comissão processante, tendo em vista que não é vedado, e também a responsabilização das pessoas que açodaram a lei. Bom, como vocês viram aí, o advogado do vereador Davi Silva dizendo, ele confirmou pra gente agora há pouco, que eles vão entrar, sim, com uma nova denúncia. Mas, até que haja novos desdobramentos, a vereadora Sara Escarabelli segue ocupando uma das 13 cadeiras aqui da Câmara de Vereadores, ela que cumpre o seu segundo mandato aqui em Dracena. Foi reeleita no ano passado com 363 votos. Carla. Tá aí o resultado dessa sessão, o arquivamento do processo, né, dessa investigação. E, claro, né, a gente não pode deixar de comentar que no momento em que ela estava comemorando essa decisão, esse arquivamento, ela estava com a máscara no queixo, muitas pessoas nas imagens que a gente viu sem usar máscara na Câmara, isso não é permitido, gente, continua valendo a recomendação. A gente vê aí nas imagens esse momento, pra segurança dela, das pessoas que estavam ali próximas a ela e de todos que estavam na Câmara, inclusive, deveriam todos estarem usando a máscara. Continua sendo a recomendação dos médicos, dos especialistas, da Organização Mundial da Saúde, inclusive. Mari, obrigada pelas informações, vai acompanhando o caso por aí. Obrigada.